Amigos e amigas web-spectadores com o nosso primeiro capítulo da nossa novela Lado a Lado. Bom, eu vou começar pelo início, pelo início da história desse magnânimo romance, desse clássico da literatura brasileira. Vamos lá. Minha querida, minha adorada, mulher amada, estou completamente só. Sinto que estou partindo para o além. Só as velas vão brilhar me velando às horas, me velando no meu velório. Tudo será solidão quando meus pensamentos me falarem coisas estranhas que virão perturbar meu silêncio. Há um levíssimo véu, meus dedos levantaram e sem surpresa descortinei a vastidão sem fim do meu sentir, temeroso que a terra há de me tragar ou o sol ardente do nosso céu me queimando as frágeis asas que só conhecem a calma penumbra do sepulcro. A visão daquele espaço total perturbou-me. Entretanto, não encontrei surpresas, pois há muito tempo minha alma conhecia em sonhos tais paragens. Ergui os olhos que trazia preso ao chão, olhando numa linha reta, obedecendo minha mão e a caneta, neste momento em que escrevo minha última carta para você, meu amor. Sim, ergui os olhos e quebrei as correntes de meus pulsos e despi as vestes brancas de meu luto, dando passos com meus pés descalços. As cortinas brancas de linho da minha tenda eu já havia levantado e afastado à última franja do meu templo solitário. Deixei que entrasse a brisa de teus montes cheios de angústias e de teus estranhos desconsolos. O céu de um azul que meus olhos haviam visto estendia-se lindo e soberanamente, interminável enquanto existia. O vento frio abraçou-me e agora as minhas ideias trêmulas desmancham sem lágrimas no espaço limitado do tempo que me resta ainda para terminar esta carta. Minhas ideias desmancharam-se no espaço limitado, limitando a relva de teus prados, os véus de meu sulturno templo que, sacrilegamente, encobria uma suave penumbra. Levantei os olhos e vi teus domínios imensos, teus adorados castanheiros, teus ciprestes silenciosos, sim, eu bem que vi chegarem os teus céus de primaveras. E encontrei regiões pálidas de neve, assisti chegarem os teus tristes outonos e muitos verões, inteiramente tristes sem mim. Vi lagos tranquilos e cascatas convulsas. Tudo eu vi num só minuto, num minuto que foi a eternidade. Em que, atendendo ao chamado lancinante da voz de teus ciprestes, afastando as cortinas de linho do meu túmulo com as faces lívidas e os olhos semi-cerrados, cheguei à soleira da minha tenda para contemplar o teu mundo, apaixonado de lágrimas, cores e amores. Mas foi só um minuto.